São José dos Campos, São José e Corinthians, o Corinthians primeiro, Tupanzinho aproveitando o passe de meia, bicicleta de Antônio Carlos. Vamos ver de novo aí o lance, Corinthians 1, São José 0. Antônio Carlos de novo pela esquerda, Neto com garra. Vejam, mesmo caído, tocou e marcou, Corinthians 2 a 0. E agora a reação do São José, Marcelo bate a falta, defesa do timão, Fábio Eugênio faz de cabeça, mas foi só isso, final Corinthians, belo resultado 2, São José 1.